Música Quando o sol se pôr e a noite levanta Vamos brindar o amor e a paz funde é manjar Diogo Rosa, né? Que maravilha recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar mostrando o meu trabalho e apresentando para o pessoal que ainda não conhece parte da minha arte. É um prazer para a gente mostrar pessoas tão talentosas. O Viva Bem é isso, né? A gente sempre tenta levar para quem tem em casa o melhor do que a gente conhece. E a música é algo, né? A música, o esporte, a atividade física são coisas que a gente tem o maior prazer de divulgar para as pessoas. E antes de entrar na música eu fazia, bom, sei que não é a mesma coisa com a arte, mas é o Karatê. Eu fazia Karatê, fiz até um tempo. Que legal! É muito parecido. É, bastante. Eu vi ali os movimentos ali. É, eu vi que ele estava atento, o Diogo nem piscava. Tinha muita coisa parecida com o que eu fazia. É, assim, é bem legal, assim, porque graças ao Karatê que me ensinou disciplina, né? E é importantíssimo, assim, tanto no esporte quanto na música. Se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum, sabe? É, acho que isso tem que ser aprendido desde pequeno, né? Que legal! Diogo, fala um pouquinho, como é que tu começou na música? Então, eu... Minha mãe é cantora profissional, né? Ivone Rosa, ela tem CD gravado e tal, de música católica. Olha, que legal! E eu... E teve um ensaio, tipo, lá perto de 2000 e tal, lá pra... 99, 2000, vai. Ela estava ensaiando que ela ia lançar o CD dela na Festa do Rocio em Paranaguá. E no meio do ensaio eu me intrometi pra cantar duas músicas do Red Hot Chili Peppers, que é a minha banda preferida, que era Scartisho e Other Side. Na época, a gente estava sendo lançado na rádio Scartisho ainda. E eu falei pros músicos da minha mãe, será que vocês podem tocar a música? Será que eu poderia cantar com vocês? Ele, claro! Aí eu cantei, minha mãe veio correndo na cozinha e falou, meu, quem está cantando e tal? Até então, eu nunca tinha pego no microfone, sabe? Eu nunca tinha tido interesse pra entrar na música. Ele sempre querendo me empurrar pra entrar, tocar, pra cantar, fazer alguma coisa, mas nunca quis. Eu gostava de teatro, eu fazia teatro antes, né? Antes de entrar pra música e a gente fazia dublagem. A gente brincava de dublar desenho, assim, na fita cassete. Era bem legal. E daí eu comecei a me interessar bastante. Aí num show lá tinha umas 3 mil pessoas, mais ou menos, 3, 4 mil pessoas. E um menino de 14 anos que saiu do quarto pra cantar, pra 3 mil pessoas é bastante coisa, né? É verdade, com certeza. Que coragem! É, foi aí. Aí depois uma banda de rock me encontrou, falou assim, pô, eu queria que você fosse vocalista da minha banda. Aí eu fui, durou um show. A banda teve muita briga e tal. Aí um amigo meu... Banda é complicado, né, Diogo? Demais, demais. É por isso que hoje eu tô carreira solo, assim. Mas enfim. Eu encontrei um amigo meu, que é meu brother até hoje, ele compõe muito, assim, o cara é fera na letra. Se chama Éder Ferreira. Ele mora em Curitiba, atualmente. E a gente começou a compor várias músicas juntos. Depois eu vim morar pra Balneário, comecei a tocar aqui, comecei a compor como Diogo Rosa. Fiz algumas músicas bacanas, mas poucas continuaram. Continuaram, que eu levei, continuei levando pra minha carreira. Aí depois fui pra França, onde minha mãe e minha irmã moram lá até hoje. E lá eu tive uma banda que chamava Crazy Cactus. A gente fez show por Portugal, Espanha, Suíça, Bélgica e uma cidadinha da Alemanha lá. Agora a França quase toda, né? Aí a gente tava bacana e tal. Aí a banda acabou terminando, né? Eu comecei, voltei com a carreira solo, Diogo Rosa. Aí eu voltei pro Brasil em 2008. Gravei um CD com o Juan Manuel Pérez. Divulguei, que é o Simples Assim. Aí em 2011 eu fiz a música tema do filme Meu Pai é Figurante. Que é o filme com a André Santana, Júlio Rocha, Armandinho. Um grande elenco. Fiz a música tema e também fui diretor musical do filme. Que maravilha. Aí em 2011 eu também fiz a música Amores da Distância, que é essa que eu acabei de tocar agora aqui. Que ela participou do Festival da Canção, foi finalista do Festival da Canção. Aí em 2012 eu compus uma outra música em parceria com um grande amigo meu. Se chama Força de Paz. Era pra ser de um filme. O filme ainda ficou atravancado lá devido a alguns problemas na produção do filme. Que o filme acabou mudando o nome pro mesmo nome da música. Força de Paz. E eu incluí essa música no Festival da Canção de 2012, lá de Bonaero e Camboriú. Ela foi finalista também do festival. E em 2012 eu comecei a gravar também um CD Simples Assim, que é um remaker, com 10 músicas. O de 2008 tinha 12, eu tirei. Tirei 4, incluí Amores da Distância e Vivendo o Sonho, nesse novo CD. E uma extra que é a Somewhere Over the Rainbow, que eu fiz também por a trilha sonora do filme. Do filme Meu Pai é Figurante. E daí, final de 2012, eu compus a música Waste My Time, que já é de um novo trabalho, uma nova fase, uma nova leva de músicas. E tá pra ser uma nova agora também, que é a Nouveau, que começa em inglês, vira em português, vai pro francês e depois volta pro português. Olha, e a gente já vai poder ouvir ela hoje ou não? Claro, claro, claro. Ah, então daqui a pouquinho a gente ouve então. Diogo, agora tu tá indo pra França de novo, é isso? É, semana que vem. Semana que vem. Tu vai tá indo pra lá pra divulgar teu trabalho novo, é isso? Exato, exato. Tá com trabalho novo, ok? Isso, é, novas músicas Waste My Time, que era... Infelizmente eu não tive tempo pra gravar o clipe agora dela antes de ir pra França. Então vamos ver se tu gravou lá ou gravou na volta aqui. Tô com vários projetos, várias coisas importantíssimas pra minha carreira, assim, pra minha vida, que vai mudar muito depois que eu voltar. E já na ida, já vou divulgar algumas rádios também, programas de TV lá de Paris. Ai, que maravilha. E eu quero ver se eu consigo também, é porque, eu tendo por casos de família, né, na verdade, porque minha irmã tá grávida, eu vou ser tio e tal. Parabéns. Então eu vou aproveitar, obrigado, vou aproveitar pra ver minha família, fazer muito tempo que eu não via, os amigos. E eu quero fazer um pequeno tour, ao menos, por Irlanda, Inglaterra, Itália, países que eu não pude visitar na outra vez que eu estive lá. E isso aí, eu vou divulgar música nova e o pessoal... Fazer shows lá pela região. Claro, com certeza também. É, eu vou fazer... Talvez eu consiga uma banda de apoio lá, né, no caso, e em breve, pro futuro, eu pretendo levar minha banda pra tocar lá daí. Que maravilha. Aqui tu tem uma banda que toca contigo, né, O Busultar? Tem, tem, tem instrumentistas que me acompanham, né. Porque eu acho que o dia que eu, se eu não me engano, o dia que eu vi tu tocando no Digi, tu tava sozinho, eu acho que tinha um rapaz que fazia uma... Bateria? Não, ele tava do lado e ele fazia uma voz, assim, de um pano. Ah, não, esse é Amigo Meu, isso é o filme, acho que é o filme Dencourt, no caso, né. Eu acho que é, eu acho que tu apresentou ele com esse nome, né. Ah, é, pois é, daí o filme Dencourt é o Amigo Meu. Não tinha banda, tu tava sozinho, tu tava com os teus instrumentos que tu usa, que tu mesmo, né, mas não tinha banda junto, não, tu tava sozinho. Será que era o filme? Eu não lembro agora. Mas tu tem uma banda que te acompanha. Tem, 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 é, o baterista é o Nathan Silva, o guitarrista é Cauli Gaia, que é de navegantes aqui. O baixista, por enquanto, era o Caleb, né, no caso, agora nós vamos ter que alterar o baixista. O percussionista é o Galeno, né, que é um cara incrível, o cara é genial, é genial. E aí, aí tem o sax também, né, tem o violino, que é o, que é o Simas, o cara manda muito o violino. Que legal. Enfim, tem uma banda bacana, assim. Tá, e o teu CD, esse CD novo já tá sendo gravado? Como é que tá? Tá, eu tô gravando ele no Serginho Rebelo, que é no Estúdio S, aqui em Itajaí. É, o cara é genial, e com a parceria a gente tá, a gente montou uma equipe muito boa. É, incrível. O cara, pra mim, é um dos melhores aqui de Santa Catarina. Baita produtor, assim, é, a gente, a gente tá produzindo em parceria com o Japa Kikuchi, que é um grande amigo meu, que era o ex-vocalista da banda Yellow Box, né, e agora tá tocando em eletrônico lá em São Paulo. E o CD tá sendo mixado e masterizado pelo Cassio Centurion, que é o braço direito do Rick Bonadio, lá em São Paulo. Ah, que maravilha. Nossa, um ótimo trabalho aí, sendo super bem feito, hein? Exatamente, tá sendo incrível, assim, a qualidade é monstruosa, assim, sabe? Que maravilha. E tu já vai levar pra lá? Não, ainda não vai estar pronto. É, então, eu vou ter duas músicas só do CD agora, né? A gente tava com um plano de ir lançando uma música por vez, só que não vai dar tempo, acho que nós vamos mudar os planos e vamos... Isso é algo que hoje em dia tá sendo comum e tá dando bastante resultado, né, Diogo? Essa divulgação das músicas, por exemplo, escolhe três músicas e lança na internet, por exemplo. Exatamente. E aí tu vai vendo o resultado, né, o retorno do público e aí tu grava o CD em seguida. Assim, por um lado é bom de você lançar uma música por vez, porque você pode trabalhar ela bem, né? Pode divulgar da maneira certa, você já tem o respaldo direto do público e você lançar um CD, no entanto, é complicado porque você grava uma porrada de música onde só duas ou três vai ser trabalhada, o resto vai ficar abandonada, entre aspas, né? Mas, nossa, muito legal, a gente fica muito feliz, né, de estar divulgando o teu trabalho também aqui, de estar te conhecendo melhor, né? A gente teve a oportunidade de assistir um show do Diogo que é muito bom mesmo, muito legal, a gente se divertiu muito, foi muito bom. E eu quero que tu conte pro pessoal sobre o teu instrumento. O teu instrumento. É, o meu mini trompete. Isso. Na falta de guitarra solo, na falta de alguém que fizesse solo pras músicas... É, que nem o dia que a gente acompanhou o teu show, tu tava sozinho, daí tu tá... E tinha tudo aí, ele se vira nos 30, sozinho, é incrível. Quando você me encontrou, eu já tava com a tala na mão ou não? Acho que tava. Eu tava com a mão quebrada, né? Acho que sim. Então, é, quando eu tocava com a mão quebrada, eu botava uma palhetinha, que é uma dedeira aqui, eu tava com a tala aqui, né, e ficava assim e tocava assim daí. É, eu acho que era mesmo, se eu não me engano. É, uma coisinha. Daí eu tenho um mini trompete. Então, vou tocar rapidinho aqui. Vamos mostrar pro pessoal, daí a gente vai pro intervalo. Tu continua com a gente, né, Diogo? Hã? Tu continua com a gente pra depois cantar mais um pouquinho? Claro, claro, claro. Então tá, a gente vai pra um rápido intervalo escutando o Diogo Rosa. I picked you something that's beautiful. Essa é a roda. Não, essa não é minha. Ah, tá mais. Oh, blue, I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm when I'm calm. I'm feel good, good. When I feel good, I sing the same, John the brain. It makes me feel good, girl. When I feel good, I sing the same, John the brain. I see a bird flying across the sky, across the sky. Everyone that flies, we fly together, mm-hmm. If we're riding, and people smiling, like there is no other way to feel good, yeah. When I feel good, I sing the same, John the brain.